oi oi meus amores tudo bem é já peço você que se gostar dessa aula desse seu joinha tá compartilha e ativa o sininho porque sempre estou postando alguma coisa nova tá bom é a semana do esqué tá vai ser vai ser praticamente em um mês que vou estar ensinando fazer esqué tá esqué o módulo né é a mesma coisa aí eu vou estar utilizando essa linha aqui da círculo molete o número dela pessoal é 31 82 e eu achei essa cor linda né é um rosa muito bonito a gramação aqui ó 40 gramas mas a gente vai estar utilizando bem pouquinho tá tá fazendo esse modo vamos tá começando com oito correntinhas se você não quiser fazer as oito correntinhas você pode estar fazendo o anel mágico eu vou fazer o anel mágico tá bom então aqui eu começo fazendo o meu anel mágico mas você pode estar fazendo oito correntinhas tá trago a linha aqui para baixo tiro o meu anel mágico dos dedos e faço uma correntinha agora eu fiz aqui uma correntinha né vou subir mais cinco correntinhas uma duas três quatro cinco laço a minha agulha venho aqui dentro do meu anel mágico e faço quatro pontos altos um dois três três e quatro pessoal vocês podem estar utilizando a linha que vocês quiserem tá bom eu tô utilizando o lã mas vocês podem estar utilizando aí a linha que vocês quiserem ok aqui eu fiz quatro pontos altos agora vou fazer três correntinhas uma duas três laço a minha agulha venho aqui dentro do anel mágico e faço mais quatro pontos altos um dois três três e quatro então aqui eu fiz quatro pontos altos novamente vou fazer três correntinhas uma duas três laço a minha agulha venho aqui novamente e faço mais quatro pontos altos um dois três e quatro três correntinhas uma duas três laço a minha agulha agora eu vou fazer três pontos altos porque essas três correntinhas aqui vai completar as minhas quatro então aqui eu faço três pontos altos um dois e três três e venho aqui ó nessa terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo ficando aqui com quatro pontos altos dois você puxa aqui essa linha ó pra fechar mais o nosso é círculo né então ficou aqui um dois três quatro bloquinhos com quatro pontos altos separados por três correntinhas agora eu venho aqui dentro ó desse espaço e faço um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço eu vou subir três pontos altos então vou começar subindo três correntinhas um dois três laço a minha agulha venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos um dois ficou aqui com três pontos altos faço três correntinhas uma duas três laço a minha agulha venho aqui dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos um dois e três faço duas correntinhas de separação um dois laço a minha agulha venho aqui dentro desse espaço e vou fazer mais um leque então em cada espaço desse aqui ó dos quatro cantos eu vou fazer um leque tá então eu venho aqui e faço três pontos altos um dois e três três correntinhas um dois três e mais três pontos altos no mesmo espaço dois dois e três agora eu vou fazer duas correntinhas uma duas já venho aqui pro próximo canto e faço mais um leque e cheguei aqui no final fiz duas correntinhas venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo agora eu venho aqui ó no segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo venho no terceiro e faço um ponto baixíssimo venho aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo dois novamente eu vou subir três pontos altos ó começo com três correntinhas um dois três mesmo espaço dois pontos altos juntos três correntinhas três correntinhas no mesmo espaço três pontos altos juntos um dois e três sempre nos cantos vai ser um leque chegou aqui chegou aqui você vai fazer duas correntinhas venho aqui ó nesse espaço e faço três pontos altos ó um dois e três duas correntinhas já venho aqui pro próximo leque e faço um leque um dois e três pontos altos três correntinhas uma duas três no mesmo espaço três pontos altos dois e três três e três duas correntinhas tá venho aqui no espaço e três pontos altos um dois e três 2 correntinhas, venho aqui ó, no leque e faço um leque, então eu faço 1, 2 e 3, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço, 1, 2 e 3 Então eu vou fazer aqui a minha volta Fiz aqui 3 pontos altos nesse espaço, 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha e fecho com 1 ponto baixíssimo Então pessoal, é assim que fica o nosso square Eu espero muito que vocês tenham gostado, você pode estar fazendo o que você quiser com esse square aqui Você pode estar fazendo aí de tapete a roupa, tá? Mas varia muito da linha, tá? Que você for usar Se você gostou Deixe seu joinha Ah, esqueci de falar Eu usei a agulha 3,5 Mas em todas, independente do que for, vocês vão me ver usando só a agulha número 3,5 Tá bom? Então tá bom, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até a palavra E aí Obrigado.